O que é a reformulação curricular do ensino médio do território maranhense? Bem-vindo, professor, bem-vinda professora, bem-vindo todos os profissionais da educação. Hoje estamos retomando os nossos seminários de implementação da reformulação curricular do ensino médio do território maranhense. Hoje é uma fala muito especial que nós vamos discutir com a área de matemática. Falando em matemática, nós precisamos discutir um pouco sobre a reformulação do ensino médio e resgatar algumas falas com relação ao ensino e aprendizagem de matemática. Nós precisamos buscar um pouquinho, por exemplo, retomar lá na década de 1960, quando foi implementado o movimento da matemática moderna, que privilegiava uma matemática muito mais voltada para conceitos, para os corolários, para as teses, sem levar em conta o que, de fato, interessava ao estudante. Desse movimento, nós temos uma preocupação muito grande de trazer a matemática mais voltada para o que o estudante precisa, de fato, conhecer. Depois dessas décadas de 1960, desse movimento da matemática moderna, outros grandes movimentos foram surgindo a nível nacional. Aqui no Brasil, por exemplo, na década de 1990, lá em meados dessa década, a implementação da base nacional... Na década de 1960, em meados dessa década, a implementação dos parâmetros curriculares, mais adiante, dos PCN mais ensino médio, com uma preocupação maior de trazer a matemática voltada não para uma matemática mais conteudista, mas pensando no foco de competências, de capacidades e de habilidades. Mesmo dessa forma, a matemática ainda continua a ser um pouco muito abstrata. Nós estamos com dois professores, a professora Renata e o professor Willian Nixon. Nós vamos discutir um pouco mais adiante sobre essa matemática que nós pretendemos, a partir dessa reformulação curricular que está sendo plantada aqui no território maranhense. Até então, a matemática era oferecida a todos os nossos estudantes do nosso território, acho que não somente aqui do Maranhão, mas de forma geral, uma matemática que trata todos os estudantes como se todos fossem ser engenheiros, como se todos fossem ser matemáticos, e sem levar em consideração a vocação, sem levar em conta aquilo que o estudante gostaria de aprender, qual tipo de matemática era, de fato, necessário para aquilo que cada um tinha ou precisava para a sua vida futura, para o desenvolvimento de seus projetos. Então, mais recente, a matemática foi trazendo os novos elementos. Então, depois dos parâmetros curriculares nacionais, nós tivemos os orientadores curriculares nacionais, referenciais curriculares nacionais. Mesmo com esses novos referenciais, essa aula de aula, nós continuávamos oferecendo uma matemática muito distante da realidade dos nossos estudantes. Então, se nós fossemos fazer uma pergunta hoje, qual tipo de matemática é importante para os nossos estudantes, nós temos que pensar hoje, para trás, o agora e o que nós queremos. Então, para trás, como é que nós vinhamos fazendo a matemática? Que tipo de matemática era trazida para o contexto da sala de aula? Eu, retomando aqui a minha história de estudantes em sala de aula, professor William, professora Renata, o que nós tínhamos de conteúdo era a emenda, por exemplo, do vestibular da UEMA. Então, os professores faziam os planejamentos, então, os conteúdos de matemática eram os conteúdos da UEMA. O mais recente, agora, depois que nós tivemos a implementação do ENEM como avaliação para acesso ao ensino superior, as matrizes do ENEM passaram também a ser uma referência. Então, a matemática que a gente precisa oferecer para os nossos estudantes é a matemática que faça sentido. Hoje, com essa reestruturação, com a nova BNCC, a reformulação do ensino médio, a gente tem uma proposta de ensino mais voltada para que tipo de atividade o nosso estudante, a nossa estudante, pretende caminhar para o seu futuro. Então, eu já falei um pouco do professor William, mas eu queria apresentar, de fato, quem é o professor William. Professor William Nixon, Jackson Miller, Santos de Lago. O professor William é doutorando em ensino de ciências em matemática pela Universidade Federal do Pará, tem mestrado em matemática pela Universidade Estadual do Maranhão, MBA em gestão escolar pela IBMEC, Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, foi professor da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão e da Rede Particular de Ensino por mais de 10 anos e atua como consultor para a elaboração de materiais didáticos da área de educação matemática e é pesquisador da área de aprendizagem significativa. E aqui do meu lado é a professora Renata Fex, especialista em ensino de ciências, habilitação em matemática pela Universidade Estadual do Maranhão, professora efetiva da Rede Estadual de Ensino, professora da plataforma Gonçalves Dias, formadora da Rede de Ensino do Estado do Maranhão, e vão falar, esses dois ilusos que estão aqui do nosso lado, vão falar um pouco sobre a reformulação do ensino médio, mais precisamente sobre a área de matemática. Voltando um pouco, eu estava fazendo um retrospectivo sobre a matemática como ela era, como ela é de fato hoje, como a gente gostaria que fosse. Então eu peguei um pouco, a matemática que é traduzida hoje para a sala de aula, ela é matemática ainda pautada nos vestibulares, vestibular da UEMA, vestibulares de outros estados, mais recentemente, com a implementação do Exame Nacional do Ensino Médio, muitas escolas, muitos colegas, nós, acabamos adotando a matriz do Enem como a nossa referencial curricular para o ensino médio. E trazendo os documentos mais recentes da legislação brasileira, os referenciais curriculares nacionais, os referenciais curriculares do Estado do Maranhão, mais precisamente em 2017, durante o plano Mais e Debe, a Secretaria disponibilizou para todos os componentes curriculares os cadernos orientadores dos referenciais curriculares para o ensino médio, material organizado pela própria equipe de profissionais da Seduc. E, agora, mais recente, a partir de 2017, implementado inicialmente no Ensino Fundamental, a nova BNCC, e agora o documento curricular do território maranhense. Então, eu gostaria que o professor William Nixon falasse um pouco de como é que, fazendo um pouco dessa retrospectiva, professor, de como era antes, qual era o foco que era dado na sala de aula para o que o documento está propondo para que seja oferecido hoje no território maranhense. Obrigado, Pedro. Que bom falar com vocês, professores. É sempre muito agradável conversar sobre matemática. Muito mais conversar sobre educação matemática. Depois dessa explanação feita pelo professor Pedro, sobre todo esse histórico, a gente, dentro da rede, em muitos discursos, a gente tem a impressão que esse documento caiu de paraquedas no colo do professor. E a gente não pode ter essa visão. Um dos objetivos da nossa conversa, porque isso aqui vai ser um diálogo, agradecendo a participação de todos vocês, nesse momento, isso aqui vai ser um diálogo para mostrar para vocês que esses documentos foram construídos a muitas mãos. Este documento tem a cara do Maranhão. Esse documento vem para mostrar como a educação deve ser feita buscando a formação integral do nosso aluno, respeitando as nossas regionalidades, os nossos arranjos produtivos, respeitando a origem de cada um dos nossos estudantes. E é bem dentro dessa conversa que a gente quer manter esse diálogo aqui nessas horinhas que nós vamos conversar. Então, a gente já começa com o título da nossa conversa, que é Integrando competências e habilidades, objetos do conhecimento e os conteúdos propostos no documento curricular referencial do Maranhão para o ensino médio e para a área de matemática e suas tecnologias. Compondo aqui esse dispositivo do professor Pedro, eu, William Nixon, e a professora Renata Fex, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente tem que entender um pouco sobre essa caminhada até nós chegarmos no nosso filho. Quando a gente diz que é filho, porque ele é fruto das mãos dos maranhenses, de profissionais que trabalharam na própria rede. Então, para a gente chegar nesse documento, foi uma caminhada que ela não começou ontem. A gente pode dizer que ela nasceu junto com a redemocratização do país. Lá, em 1988, com a promulgação da Constituição, lá no artigo 10 já previa as bases da documentação da base nacional comum. Depois, no decorrer dos anos, em 1996, começaram a se discutir esses documentos, para que se buscassem um caminho em busca da melhor forma de se ter o ensino, a educação dentro do nosso país. Em 1997, se deu origem a um documento muito importante para a gente, que foi a consolidação dos PCNs, dos documentos, para os curriculares nacionais. Primeiro, do ensino fundamental, em 1997. Depois, em 1998, ele vem para o ensino fundamental maior. E, no ano de 2000, ele é lançado para o ensino médio. Vejam, a gente veio de 1988. E aí passamos agora para 2010, onde houve a primeira conferência para tratar desses documentos, dessa discussão. No período em que nós tivemos, de 2014 a 2015, onde o nosso ministro da Educação era o professor Paim, houve uma acentuação dessa discussão sobre os documentos, para dar origem aos nossos documentos de base comum. E aí, finalmente, em 14 de dezembro de 2018, foi homologado o documento base nacional comum curricular, chegando ao documento que nós temos como sendo o que deu origem ao nosso documento curricular do território maranhense. Mas, após essa viagem histórica para chegar nesses documentos, a gente tem que chegar dentro da realidade do professor. E não basta a gente esplanar e dar orientações sobre como o professor deve agir frente ao documento curricular do território maranhense. Chamaremos aqui, intimamente, de DCTMA. Fiquem à vontade. Já está tão íntimo da gente que a gente já pode chamar dessa maneira. Mais importante do que a gente apenas ter essas orientações, é preciso que você, professor, você, professora, você se aproprie desses documentos oficiais. Que você tenha a leitura sobre esses documentos que vão reger a sua prática educativa. Eles é que vão lhe orientar enquanto profissional da rede estadual de educação. A gente sabe que a BNCC é um documento normativo. Ele vem para estabelecer o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas da modalidade da educação básica. Nele, vários professores, vários representantes de classe, vários representantes de classes políticas e também de pesquisadores em educação, conseguiram formular documentos mínimos para que se orientasse a formação educacional em todo o país. Sem que fosse engessada essa documentação. Cada região com a sua liberdade de construir o seu documento. E, a partir desses artigos, a partir da BNCC, a rede estadual de educação se reuniu, como já disse no início, a várias mãos, com professores da rede estadual. Bom que se diga isso. Houve a preocupação que quem participasse dessa construção fossem profissionais da rede estadual de educação, que conhecessem a realidade da educação do Maranhão e que pudessem ver os melhores caminhos a serem seguidos. A partir daí, o documento curricular do território maranhense surge. Com o objetivo de orientar equipes escolares no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas no âmbito das escolas. Mas não era suficiente, Pedro, professora Renata, apenas esta documentação. A gente precisava, como a gente diz aqui no Maranhão, detalhar, esmiuçar essas informações. Então, para isso, a rede estadual também formulou a construção dos cadernos de orientação curriculares, onde eles têm a organização das matrizes curriculares, que deverão auxiliar o planejamento pedagógico dos educadores nas escolas da rede. Percebam, nós temos, vocês têm três documentos importantíssimos. A BNCC, que vai estabelecer todos os parâmetros a nível de país. Nós temos o DCTMA, que ele vem estabelecer os caminhos a serem seguidos para a educação do Maranhão, na rede. E nós temos os cadernos de orientação curriculares, que deve ser o documento de orientação para vocês em cada uma das suas escolas. Vocês vão se apropriar, saber da realidade de cada um, da realidade da sua região, e poder fazer adaptação de acordo com as orientações dadas nos cadernos de orientação, que já foi discutida em outros seminários aqui, pelos professores. Agora, esses documentos, eles chegam no Brasil sobre que aspecto, professor Pedro? É um documento que é colocado, mas como é que a BNCC, ela chega no Brasil? Qual é o cenário educacional que ela encontra o ensino médio quando ela chega a ser implantada? Alguns dados ainda um pouco de assustar. Talvez para isso que a gente tenha o principal objetivo, tanto do documento quanto da BNCC. De acordo com o Anuário Brasileiro de Educação Básica 2020, entre as etapas de educação básica, o ensino médio é a que tem as maiores taxas de abandono, reprovação, distorção e idade séria, além de, no ensino médio, a gente ter, bem claramente, através das avaliações externas, como, por exemplo, o PISA, uma baixa qualidade e o ensino generalista. É nesse ponto que a BNCC chega ao ensino médio. Ou seja, momento de mudanças. Como a gente olha através dos infográficos que estão passando para vocês, a gente percebe, por exemplo, que nós temos ainda um índice muito alto de estudantes fora da escola. Nós temos muitos professores em desvio de função. Nós temos ainda, segundo o mesmo anuário, em 2020, apenas 65% dos brasileiros concluíram o ensino médio. Então, assim a BNCC encontrava o ensino médio no Brasil. E aí vem a pergunta. William, e quando o documento curricular chega? E quando o documento curricular chega ao Maranhão? Qual é o cenário encontrado no Maranhão? E aí? Você, professor, que está aí na sua escola, você que já tem ano de estrada, você que já sabe qual é a realidade dos seus alunos, vamos fazer um pouco aí, um flashback, vamos pegar de uns 10 anos para cá, vamos ver em que situação o ensino médio do Maranhão se encontra? Para quem está de fora, para quem depois vai poder olhar esse seminário, vai achar que a gente vai fazer um cenário aqui de filme de terror, mas, na verdade, não. O ensino médio no Maranhão, nos últimos sete anos, ele está em uma constante evolução. A gente pode mostrar para vocês, através dessa lâmina, que mostra a projeção do IDEB de 2007, essa série histórica, até 2021. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Nils Teixeira apontam que o Maranhão teve uma expressiva elevação nos seus indicadores educacionais no ensino médio. Para vocês terem uma noção, o IDEB de 2015 apontava 3,1, passando para 3,4 em 2017 e 3,7 em 2019. Houve um crescimento de seis pontos. Isso é significativo frente ao cenário nacional e, comparativamente, aos outros estados. A gente pode ainda dar em destaque, acima dessas médias, por exemplo, as escolas da capital, São Luís do Maranhão, que superaram a meta prevista, que era de quatro pontos, e chegaram a 4,1. E essa melhoria também foi percebida dentro dos municípios do interior do Maranhão, onde 62%, aproximadamente 62% dos municípios, que representa cerca de 140 municípios, também atingiram a meta de 3,7. Apesar dos grandes investimentos, professor Pedro, que o governo do Estado, dentro da educação, tem feito, e resultados em algumas melhorias dos pontos de ensino, mas alguns indicadores ainda são de muito desafio. E aí é que entra o papel seu, professor, seu papel gestor, e também a função do documento curricular territorial maranhense. É a gente agora calçar os sapatos do trabalho e começar a colocar em prática as orientações encontradas nos nossos documentos. todos esses avanços educacionais, eles vêm a partir de ações, que elas vêm a partir de 2015, 2016, chegando a 2019. A gente pode apontar, por exemplo, que pelos dados que a gente viu agora há pouco pelo IDEB, em 2022, houve uma retração na nota do IDEB, mas uma retração a nível nacional, em função de vários aspectos. É evidente, o mais evidenciado, que é a pandemia, fazendo com que as escolas fechassem suas portas, mas, mesmo assim, com algumas ações do governo, os nossos estudantes continuaram tendo aulas pela plataforma Gonçalves Dias, com trabalhos feitos e direcionados pelos próprios gestores, ou até mesmo pela busca ativa da Secretaria de Educação, que buscava aqueles alunos que não estavam participando dessas ações. Mas, falar de todas essas ações e dominar esses documentos, a gente precisa falar de um ponto muito importante, que agora eu chamo à baila a professora Renata. Nós vamos falar um pouco sobre currículo. Nós vamos falar sobre a flexibilização curricular. Professora. Obrigada, professor. Boa tarde a todos mais uma vez. Então, gente, o William demonstrou brevemente o nosso histórico, falou um pouquinho dos nossos avanços, e, lembrando que o nosso objetivo é falar sobre o DCTMA, vamos tocar num assunto que é importante para todos nós, tanto quanto professores, quanto alunos, que é justamente sobre a flexibilização curricular. E, em outras palavras, o que isso significaria? Justamente, há um currículo flexível, onde o estudante, de acordo com a sua particularidade e necessidade, tem a liberdade de escolher e traçar um percurso que ele vai seguir ao longo do seu ensino médio, o ensino médio que ele vai percorrer. E, claro, tem que ser levado em conta o projeto de vida. E, dessa fala aqui que eu estou mencionando, que eu iniciei, o que a gente já tem aí nas escolas? Bom, o próprio DCTMA, ele traz orientações para nós de como esse percurso deve ser feito. Não significa que o aluno vai escolher de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer uma. Não, não é bem assim. Existe uma especificidade quanto às disciplinas que ele não vai poder excluir, obviamente, e também, na parte que é possível fazer a escolha, ele vai escolher de acordo com os desejos dele, a prospecção de futuro, aquilo que ele deseja ser, as disciplinas que ele tem, porventura, maior afinidade ou não. Então, essa flexibilização, ela vem justamente para deixar o aluno confortável e livre para escolher. E, aqui, no caso, nós também temos essa flexibilização, o currículo do ensino médio, ele é composto justamente da formação geral básica, ou seja, dentro dessa formação geral básica, é onde nós localizamos a matemática, você percebe aí que ela está ao lado de outras áreas, tais como arte, física, língua portuguesa, ou seja, as disciplinas do currículo escolar, história, geografia, biologia, educação física, sociologia, filosofia, química, e as línguas inglesa e espanhola. Então, eu tenho a formação básica e, dentro da formação básica, claro, existem componentes que a gente não vai poder dizer ah, matemática eu não quero estudar. Não. Infelizmente, matemática faz parte daquele conjunto de disciplinas que você precisa, sim, estudar, porque ela está ao longo da tua vida, no teu dia a dia, e ela vai te dar suporte para qualquer área que você escolha seguir. E também, como o próprio currículo, ele é formado por uma formação geral básica e pela parte diversificada. E aqui na parte diversificada, nós temos o projeto de vida, a tutoria, a cultura espanhola, a corresponsabilidade social, temos também eletivas de base, aonde nós percebemos aqui que, inclusive, a própria matemática pode ser inserida, na verdade, em todas. Aqui a gente colocou, dentro daquilo que o DCTMA traz para nós, foi colocado todas as disciplinas que fazem parte desse núcleo de ampliação e de aprofundamento. E, claro, como a matemática vem aqui, o nosso objeto da fala aqui nossa, ela vem para dar suporte para todos esses componentes que estão aqui no núcleo de ampliação e aprofundamento. Para finalizar, nós temos os pré-itinerários formativos e os próprios itinerários formativos de aprofundamento. Bom, e aqui, gente, quando eu junto essa formação geral básica com a própria parte diversificada, esse currículo do ensino médio está formado. Ah, então, quer dizer que, quando eu estudar matemática, ela só vai fazer parte da minha formação geral básica? Não. Na verdade, a matemática, ela vai colaborar com a formação geral básica, assim como ela pode colaborar lá na parte diversificada. Até porque nós temos as próprias disciplinas eletivas e dos itinerários formativos e também de aprofundamento, aonde pode ser que na escola seja pensada em uma disciplina eletiva que tenha muita afinidade com a própria matemática. A gente pode até citar a disciplina que envolva lógica e, como o professor Pedro colocou lá no começo, não é imaginar a matemática engessada como era lá no passado, onde o aluno precisava agora eu vou ter que fazer infinitos cálculos, eu vou ter que deduzir muitas fórmulas. Não, não é isso. Na verdade, se aquele aluno tem o desejo de seguir na carreira das engenharias, obviamente, o olhar dele tem que ser mais pensado na própria matemática em si e nas porventuras eletivas que surjam, que tenham esse direcionamento para as engenharias. Ah, então, quer dizer que se eu não pensar em seguir a área da engenharia, então eu posso largar a matemática de lado? Não, não está sendo dito isso. Na verdade, essa escolha que o aluno é livre para fazer, como eu mencionei lá no começo, tem as disciplinas que vão estar à disposição e ele necessariamente vai precisar escolher dentro de um quantitativo que é pré-estabelecido. Então, em algum momento, sim, ele vai passar pelas próprias eletivas que têm afinidade e pela matemática em si que está presente no currículo. Continuando aí, nós temos aí um gráfico onde nele nós estamos conseguindo identificar a matemática presente em todos, que era aquilo que eu dizia ainda há pouco. Nós temos a formação geral básica, onde a própria matemática já está inserida e dentro das eletivas de base ou dos itinerários formativos integrados, que correspondem à parte diversificada, pode ter associada a matemática em si, como disciplina interdisciplinar ou multidisciplinar, como ela pode estar lá, associada às ciências exatas, tecnologias e da Terra. E aí a matemática não caminha sozinha, ela caminha em conjunto com a física, a biologia, a química, a sociologia, a geografia. Renata, são só essas aí? Não. Na verdade, aqui, a gente pensa naquelas que são de mais fácil identificação, mas nada significa dizer que, por exemplo, o componente arte, ele não pode estar associado aqui? Tá. Eu posso, inclusive, pensar, vamos imaginar aqui, numa escola, onde a realidade dele esteja muito mais voltada para as tecnologias da Terra, a parte de agrimensura, ou qualquer outra com afinidade nesse sentido, onde o professor de arte pode, sim, envolver esses elementos e colaborar com essa letiva. A mesma coisa acontece com as ciências sociais, econômicas e administrativas. Essas aí, reforço, são as de mais fácil identificação que aparecem para você, mas não excluem os demais componentes. E a mesma coisa acontece ali com as ciências da saúde. Bom, dando continuidade aí, nós vamos mencionar agora a respeito da competência. E, de acordo lá com a própria BNCC, a competência é definida como mobilização de conhecimentos, de habilidades, de atitude e de valores para resolver demandas do cotidiano. e, claro, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E essa competência, como é que ela vai se dar? Como é que a gente pode desenvolver essa competência aí? Diga lá, professor William. E aí, professora Renata, sim. Bom questionamento, não é? Uma das grandes inovações que a Base Nacional Currícula trouxe para a gente é o fato que a matemática, ela deixou de ser uma ciência determinística. Calcule, ache, demonstre. Assim como todas as outras disciplinas, como todos os outros objetos de conhecimento. hoje o professor tem que saber que se não tem aplicabilidade, não faz sentido aprender. Como já dizia Sean, a educação tem que ter uma intencionalidade. Então, se a matemática, dentro dos seus objetos de conhecimento, ele não tiver aplicabilidade, ele passou a ficar de segundo plano. Só que como é que a gente vai fazer com que o estudante, como é que a gente vai fazer com que o nosso aluno, ele se interesse pela matemática se ele não sabe para que ele vai utilizar aquilo no dia a dia. Aí vem o que a gente chama de o pulo do gato para a BNCC e para o nosso documento curricular territorial maranhense. Ele diz que a matemática, ela deve partir dos conhecimentos prévios dos estudantes, respeitando a sua origem, respeitando a sua regionalidade. A partir dos conhecimentos prévios, o professor, ele deve estabelecer esses objetos de estudo. E aí a pergunta que se faz é assim. Então, como o documento curricular do território maranhense propõe para a gente o ensino da matemática? Então, como uma educação capaz de englobar todos os aspectos da formação do ser humano, desenvolvendo uma educação integral e crítico-histórica, socialmente construída nas mais variadas formas de desenvolvimento humano. Ele enxerga o nosso estudante de matemática muito mais do que aquela caixinha que deve depositar os cálculos, as operações. A famosa, para a gente que é matemática, a fórmula de Bhaskara, que a gente tanto escuta algumas conversas de provocações para a gente. E faz sentido. Se você tem um aprendizado em matemática e você não tem aplicação no seu dia a dia, o próprio aluno vai te questionar. Para que estudar? E aí o documento, o DCTMA, ele vem e diz para a gente que o esforço que deve ser feito desse documento é na perspectiva da formação de um currículo que contemple e expresse a diversidade do povo maranhense. E a matemática está envolvida naquilo ali. Como é que eu vou pegar, professor, vou aqui para a área da Baixada, professor aqui da área de Perimirim, muito produtor de farinha ali, professor, farinha muito boa, como é que o aluno que vê o pai dele ali produzindo nas casas de farinha esse produto e consegue vender, como é que ele consegue dizer para o pai dele que está tendo lucro ou não nessa produção? Como é que ele vai dizer para o pai ou para o tio dele a quantidade, o peso de macaxeira que ele deve coletar para fornecer aquela quantidade de farinha que nós temos? Isso é o que se busca dentro desse documento, é trazer o ensino de matemática para a significação, para a prática do estudante. E isso a escola é a principal área, o principal laboratório para essa formação. Então, professor, professora, no planejamento, na estruturação, por exemplo, de uma disciplina letiva ou de uma disciplina de aprofundamento, leva-se em consideração que esses conteúdos, quando forem abordados, eles devem contemplar originalmente os conhecimentos dos alunos, o que se tem. E aí, a NCC e o documento, ele trabalha em cima de uma novidade de ensino, novidade agora para alguns, mas ela passa a trabalhar o estudante em cima de competências e habilidades. Competências e habilidades. Mas, William, poxa, a gente escuta isso já desde os anos 80, trabalhar por competências e habilidades. Mas agora, levando em consideração que essas competências e habilidades, elas fogem do limite da matemática. Nós vamos ter competências e habilidades gerais e competências específicas para a matemática. E aí você tem, em cima de cada uma dessas atividades, em cada um desses aprofundamentos, a gente tem que buscar o desenvolvimento dessas competências. Segundo a BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, quando você tem um problema que aparentemente não vê em números, não significa dizer que ele não está mobilizando a capacidade de resolver problemas. Então, a gente passa a olhar a matemática muito mais próxima das ciências humanas e sociais do que das ciências exatas e da Terra. A gente percebe, por exemplo, na BNCC que ela traz para a gente algumas competências gerais. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, é aquele momento em que a gente coloca o nosso estudante para saber o porquê e para que estudar aquele objeto de estudo. Repertório cultural, quando você olha, por exemplo, algumas obras do dadaísmo, professores de matemática e de artes, que você olha a utilização de formas cúbicas, o cubismo, você percebe a aplicação de matemática. O próprio estudante vai identificar o objeto de matemática dentro dessa interdisciplinaridade com artes. Ainda dentro das competências gerais, a gente tem comunicação, a cultura digital. Cultura digital, sim. Por que não utilizar um aplicativo tão bom para matemática como GeoGebra? Por que não dar um direcionamento para esses alunos que têm uma veia para arquitetura e trabalhar um pouco com AutoCAD? Ou aqueles nossos alunos que têm a facilidade, a habilidade de desenhar e trabalhar com algum aplicativo como CorelDRAW? Professor, essas competências gerais lhe dão uma gama de possibilidades de trabalho muito amplo. Nós temos ainda a argumentação como competência geral. imagina você pegar, por exemplo, uma análise de gráficos onde demonstra uma pirâmide de crescimento, uma pirâmide que vai demonstrar uma retração na reprodução, uma retração do número de filhos por famílias do Nordeste e você não ter como fazer apenas uma leitura seca daqueles números e não perguntar para o aluno qual a opinião, qual a argumentação dele em relação a esses resultados ou o porquê que está citando aquele. A gente tem que saber que o nosso estudante ele não é só aquela figura que está dentro da sala de aula sentadinho esperando você falar com ele. Você tem que entender que ele é um livro aberto com muitas informações mas também com muitas páginas em branco que precisam ser complementadas. Às vezes por você, professor, mas na maioria das situações por ele mesmo pelo fato de investigar pelo fato de trazer para cá uma outra competência geral por exemplo que é do autoconhecimento ou do autocuidado ou da empatia pelo seu colega que não está tendo bom desempenho por exemplo na prova de biologia e que o codeúdo é genética e que ele vai aplicar a probabilidade. A gente tem que fazer com que a matemática ela seja vista dentro de todas as unidades dentro de todos os objetos de conhecimento e isso é uma competência que a gente tem que buscar e especificamente sobre a matemática a gente tem competências que vão ajudar a desenvolver determinadas habilidades como por exemplo a competência 1 que diz que o aluno ele deve utilizar estratégias conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar suas situações em diversos contextos sejam atividades cotidianas sejam fatos das ciências da natureza e humanas das questões socioeconômicas ou tecnológicas divulgadas por diferentes meios de modo a contribuir para a formação geral esse ponto a gente vai olhar bastante nas competências a formação geral a gente percebe que essa competência 1 ela está intimamente ligada com a formação geral e a formação integral do estudante ela também prepara o aluno ela dá o embasamento para projeto de vida assim também como ela começa a se relacionar com as competências gerais que a gente acabou de falar por exemplo a competência 2 lá da BNCC que fala sobre pensamento científico crítico e criativo essa competência nessa competência os conhecimentos matemáticos devem ser usados para que os estudantes possam de uma forma reflexiva e crítica percebam essas duas palavras reflexiva olhar para si e crítica olhar para o que está fora de si analisando diversas situações presentes em sua realidade então aqui a gente percebe que essa competência ela vai passear pelo projeto de vida ele vai passear pela tutoria ele vai passear pelo empoderamento do próprio estudante como dizer que a matemática não está envolvida nisso quando ele dentro de uma competência 1 ele pode muito bem estabelecer um plano de controle sobre os seus gastos um plano orçamentário para que ele ao final do ensino médio ele tenha condições de cursar uma faculdade sem estar pensando tanto nos endividamentos é fato professor Pedro que nós temos que os nossos estudantes até 20 anos cerca de 30% já começam endividados por falta de um planejamento financeiro e aí professora Renata a gente vem com a outra competência competência específica 2 que ela se refere ela vai namorar lá com a competência geral da BNCC que fala de trabalho e projeto de vida que ela diz que dentro dessa competência ela leva o aluno a propor participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais como os voltados a situações de saúde sustentabilidade das implicações da tecnologia no mundo do trabalho entre outros mobilizando e articulando conceitos procedimentos e linguagens próprias da matemática não tem como a gente fugir a gente está no olho do furacão das eleições do segundo turno e aí o que mais chamou a atenção ao final do primeiro turno foi o grande número de pesquisas eleitorais com uma margem de erro muito grande perto do que foram apresentadas e que momento você pode chamar o seu aluno a discutir sobre isso que pontos que levaram esses institutos de pesquisa a ter esses erros ou ainda levar para a questão social ética e perguntar será que esses institutos de pesquisa foram tendenciosos ou será que o meu aluno precisa se aprofundar um pouco mais sobre quais as metodologias utilizadas em uma pesquisa eleitoral que pode ter causado um possível distanciamento dos erros colocados então essa competência dois ela a gente tem que entender como que ela seja os conhecimentos matemáticos que são mobilizados para embasar ações investigativas quando a gente pega por exemplo uma probabilidade uma probabilidade de chuva para o dia de amanhã a gente que mora no Maranhão em que a base econômica ainda é agricultura às vezes de subsistência mas por exemplo no sul do estado já uma não se fala mais nem agricultura mas uma indústria da agropecuária e você acha que uma simples previsão de tempo para você significa apenas dizer se vai chover ou não para os nossos grandes empresários essa previsão de tempo significa lucro ou prejuízo e aí o nosso estudante ele tem que perceber a influência dessa competência a influência de você poder analisar criticamente sobre esses resultados e aí a gente vai para a competência três que ela já vai um pouco mais levada para a competência geral dois da BNCC que fala sobre o pensamento crítico criativo e o pensamento científico nessa competência específica a matemática ela reafirma a importância da utilização dos conhecimentos matemáticos na solução de problemas e em diversas situações é dada a ênfase a construção de modelos matemáticos sim o nosso estudante é levado a investigar a saber o porquê e como representar matematicamente aquele fenômeno a competência três ela envolve o fazer matemático é aquele momento em que você resolve uma equação do segundo grau para saber qual o ponto de lançamento e qual o ponto de toque novamente ao chão de um foguete e aí você traz a realidade do aluno infelizmente a realidade da guerra em que você traz a guerra ela já é mais virtual é lançamento de um foguete daqui da Rússia em relação à Ucrânia e aí como acontece qual é essa possibilidade de acerto aí vem a modelagem matemática ao fazer matemático resolução de situações e problemas a gente tem muitas linhas desenvolvidas dentro da educação matemática que elas abordam que a resolução de problemas ela passa a ser o caminho mais rápido para o fazer matemático é a contextualização unida à modelagem matemática temos ainda a competência específica 4 que ela diz que o aluno ele deve compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemática e aí a gente vai e aprofunda um pouco mais a gente já fala um pouco mais sobre semiótica você professor de português que está também olhando um pouquinho aí do nosso seminário a semiótica dentro de matemática sim, semiótica são as representações as linguagens que você pode ter e essa competência 4 ela diz respeito a esse fator o aluno saber ler um problema transformá-lo em uma equação ou fazer a seleitura através de um gráfico ter essas várias leituras essas várias representações dentro de um mesmo mote dentro de um mesmo problema seja ele sobre o aspecto algébrico computacional sempre na busca de solução e comunicação dos resultados desses problemas e aí entra novamente o fator comunicação não basta se chegar aos resultados nós temos que também saber comunicar esses resultados em determinado momento da história professora Renata a português se separou de matemática os nossos alunos os nossos estudantes eles não compreendem mais fazer uma argumentação matemática se não for através de números e resolução de equações onde às vezes a gente pega uma resposta de um aluno e ele apenas diz não professor isso é lógico pois a sua lógica ela pode ser expressa através de um texto e essa linguagem ela também deve ser desenvolvida dentro dessa competência já na competência 5 específica em relação a matemática e suas tecnologias ela vai se aproximar dos raciocínios lógicos dedutivos da investigação e formulação de hipóteses das experimentações dos recursos digitais aqui a gente vai conversar um pouco com a competência geral 2 sobre o pensamento científico a 4 que fala sobre comunicação a 5 que leva o aluno a ter um olhar específico sobre trabalho e projeto de vida e a 7 que fala sobre autoconhecimento e autocuidado quando ele diz que dentro dessa competência ele deve investigar e estabelecer conjecuturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas empregando estratégias e recursos como observação de padrões e experimentações e aí a gente vem para 2019 e 2020 auge da pandemia contaminação crescendo de maneira exponencial e o aluno precisa entender o que é o exponencial o aluno precisa entender que aquele objeto de estudo lá das funções exponenciais e da potenciação eles são intimamente ligados às contaminações do covid-19 e a partir daí ele precisa estabelecer argumentações saber o porquê daquela potencialização dentro dessa contaminação então todas as competências elas são investigadas elas são percebidas dentro dessa competência 5 tudo bem até aqui? bem tranquilo? eu disse que ia ser bem fácil esse diálogo com os professores e só reforçando não é professor a questão quando o senhor mencionou o pensamento exponencial e tudo não é simplesmente usar aquela frase que o senhor colocou isso é lógico não tem que explicar o porquê mesmo e quando a gente fala do uso da função exponencial propriamente dita a gente pensa só nos booms e esquece que também como essa contaminação é microscópica eu não posso pensar só naqueles números exageradamente altos e aí mais matemática envolvida associada a outros componentes curriculares a biologia a química a física todas trabalham de mãos dadas nesse momento isso mesmo brilhantemente sua colocação e assim todos esses nossos argumentos toda essa nossa conversa até agora é para mostrar que a matemática ela está saindo da sua caixinha a matemática ela deve ser percebida agora de maneira interdisciplinar ela deve ser transdisciplinar quando você sai da formação geral e passa por exemplo para uma disciplina de aprofundamento onde você pode trabalhar você acabou de ver o nosso estudante acabou de ver dentro da disciplina de matemática no primeiro ano proporção regra de 3 porcentagem e dentro de uma disciplina uma proposta de disciplina de aprofundamento onde ele pode trabalhar matemática comercial isso vai ter muito o que ser trabalhado dentro de sala de aula ah William mas eu posso levar isso para uma eletiva pode você pode trazer da eletiva trazendo por exemplo para uma disciplina que trabalha com investimentos e aí você pode trazer o professor de sociologia você pode trazer o professor de física você pode trazer o professor de português tudo isso a partir dessa nova visão que a BNCC fornece para a gente da visão sobre matemática aliás a matemática da BNCC ela traz competências e habilidades ligadas a raciocinar representar comunicar e argumentar matematicamente e aí vêm os argumentos isso é lógico? é lógico mas explique sua lógica através de uma redação para a gente tenha argumentos como é que você argumenta com seu pai para você sair no final de semana? você não tem argumentos colocados? a matemática é do mesmo jeito para o professor Pedro você tem que ter argumentos aprender matemática é também conhecer os conhecimentos matemáticos através de relações fundamentais então para isso a gente trabalha com conhecimentos fundamentais para a gente compreender a atuação do aluno no mundo não mais só para ter as nossas notas de final de ano e aí a gente chega ao ponto de querer saber William mas essas competências elas podem ser trabalhadas também de maneira através de saber o fazer e como fazer sim professores aí entram as habilidades é muito comum a gente até foi muito repetido nas redes sociais uma tirinha onde um professor ia dar uma aula igual onde ele tinha como alunos um peixe um macaco uma girafa e ele disse olha nossa prova é agora vocês podem subir nessa árvore todos tiveram os mesmos conhecimentos mas ali a gente está tendo igualdade ali a gente está tendo todos eles vão ter competência talvez mas e a habilidade para resolver para poder concluir essa tarefa a habilidade é um outro ponto muito importante dentro do nosso documento dentro da BNCC a gente percebe por exemplo se a gente pegar a competência 1 que ela fala em utilizar estratégias e conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos e aí a gente pega essa competência e a gente consegue interligar com pelo menos 10 habilidades por exemplo a gente pode pegar a habilidade agora entra a parte meio burocrática a habilidade de ensino médio 13 de matemática 104 não é para decorar é um bem de consulta mas você não pode deixar para consultar somente nos momentos de desespero você tem que fazer essa consulta dessas habilidades a partir do planejamento a partir da flexibilização do currículo que a professora Renata falou agora há pouco e que você vai ter que planejar essas ações então essa habilidade 104 por exemplo para ligar essa competência específica a 1 ela fala interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica índice de desenvolvimento humano taxas de inflação investigar os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos para essa competência para essa habilidade a gente os conhecimentos matemáticos devem ser usados para que os estudantes possam de forma reflexiva e crítica analisar essas situações então a gente tem uma gama de colocações para essa habilidade por exemplo eu sei que às vezes é muito mais fácil a gente trabalhar em função de exemplos porque alguns professores alguns de nós em algum momento da minha história eu também já fui averso a isso mas a gente tem como eu falei no princípio de se apropriar desses documentos mas vamos lá vamos colocar através de exemplos vamos imaginar aqui dentro desses aspectos didáticos e metodológicos vamos falar sobre essa habilidade 104 que fala interpretar taxas e índices de natureza socioeconômicas para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos como vocês estão vendo aí na tela qual é o campo de abordagem probabilidade estatística qual o objeto de conhecimento a estatística qual o conteúdo trabalhado porcentagem e onde é que eu posso aplicar isso eu posso aplicar lá em ciências humanas e sociais eu posso trabalhar essa habilidade de trabalho e sociedade que é uma habilidade inerente a ciências humanas e sociais então percebam que a habilidade de matemática ela não está engessada dentro do objeto matemático ela vai conversar com as outras as outras áreas qual a aplicação aplicação em análise de gráficos análise de dados outro exemplo para vocês para ficar bem claro olha só veja vamos ler esse gráfico aqui já entra lá dentro daquela competência 4 fazer leitura nas várias linguagens como vocês estão percebendo aí dentro desse gráfico a gente tem um gráfico que diz assim desvalorização do salário mínimo e aí ele mostra a desvalorização do salário mínimo de dezembro de 2012 2014 2016 2018 e ele está mostrando aí para vocês dois tipos de gráfico um que mostra o salário mínimo ideal e outro que mostra o salário mínimo nominal ah peraí William mas isso é matemática não a habilidade a competência que ele tem para fazer essa leitura a gente vai perceber que essa questão ela pode estar muito bem colocada dentro de uma prova de história já que o gráfico é temporal essa questão ela pode ser colocada dentro de uma prova de filosofia ou de sociologia afinal de contas está se falando de salário mínimo aí vai estabelecer as relações de compra para sobrevivência durante o mês de uma família e também pode ser do ponto de vista sociológico onde ele começa a estabelecer a proximidade onde era o salário mínimo e o que deveria ser nos anos levando um pouco para uma análise política saindo do socialismo e entrando um pouco mais para a área da direita então você vai perceber que há vários caminhos para análise desse gráfico isso é apenas um dos exemplos que a gente pode dar a respeito dessa competência nós temos ainda um total de 45 habilidades claro que a gente não vai ficar aqui passando todas elas senão nós passaríamos aqui a tarde inteira conversando sobre essas habilidades mas todas essas habilidades elas têm relação com a competência e cabe a você professor estabelecer essa relação entre elas antes de fazer o seu planejamento antes de fazer o planejamento sobre elas então nós temos como eu estou falando essas habilidades para elas começarem a conversar com as competências a gente precisa planejar planejar e aí eu chamo a professora Renata novamente para participar aqui com a gente professora o planejamento então gente a fala do professor William ela está assim muito própria quando ele começou a citar inclusive exemplos para nós de como nós poderíamos fazer essa relação com outros componentes agregando trazendo a outro componente curricular para trabalhar conosco numa perspectiva inter multidisciplinar e isso é muito bom só que a gente precisa reforçar que falar de planejamento é também falar de registro pode ser uma parte assim que em alguns momentos o professor se questione o porquê do registrar ora o registrar aqui entra por vários para várias perspectivas para ficar obviamente o registro daquela atividade exitosa nós temos também situações em que perceptivelmente vai haver uma localidade em que um pensamento uma proposta que o professor fez não vai se adequar por conta de vários fatores por exemplo a gente pode citar a questão da agricultura familiar não tem como se colocar alguns tipos de frutas de verduras que não são possíveis de ser plantadas aqui por conta da condição climática então tem situações que esse registro vai ser o registro do êxito obviamente importante e para que a comunidade escolar como um todo tenha acesso e aí isso claro a comunidade escolar porque está sendo trabalhado ali mas uma vez registrado em especial quando essa prática ela é exitosa ela fica aí como sugestão não só para aquele local ele fica como sugestão para a rede basta ser compartilhado e falando em planejamento nós trazemos aqui uma fala do próprio das próprias diretrizes curriculares documento que o professor William comentou ainda há pouco essa fala diz o seguinte o trabalho pedagógico ele se caracteriza por uma atividade planejada com objetivos claramente estabelecidos e com ações organizadas de forma sistemática didaticamente preparada para que a aprendizagem se efetive então não é pensar o ensino de qualquer jeito a gente já passou por essa fase e isso aí acredito que nem é da nossa época né colegas faz muito tempo isso eu não tenho assim data a mencionar até porque né claro se nós temos um objetivo esse objetivo tem que passar por uma análise por um registro até para que como no próprio desse documento curricular ele diz que se torna efetivo e nesse sentido nós temos aí né como formação geral básica lembra que nós colocamos lá o currículo como a soma da formação geral básica com os itinerários formativos né então dentro desse planejamento pensando na perspectiva de formação geral básica nós temos aí documentos né que são necessários e quais seriam eles nós temos o próprio plano de ensino anual e aqui né quem de nós nunca preparou um plano anual não sabe a estrutura de um plano anual e aqui é sempre importante reforçar né nós colocamos lá as aprendizagens esperadas são elencados os conteúdos que obviamente precisam ser trabalhados qual a metodologia de ensino que vai ser utilizada como vai se dar né a forma e os instrumentos de avaliação então nessa perspectiva esse documento é um documento muito importante claro exige planejamento precisa inclusive da colaboração de outros componentes né como a gente vem sempre colocando né o poder argumentativo né toda essa parte que é mais própria dos professores ah então fazer o plano de ensino anual é o suficiente não não é suficiente até porque ali tu tem uma visão geral de como vai ser o teu ano eletivo naquela né naquela série naquele ano específico além disso tem um outro documento que é muito importante que é o plano de atividade docentes e aqui né nós abrimos um parêntese porque quando nós falamos desses documentos na grande maioria das vezes a escola ela já possui o seu modelo né e esse modelo claro em alguns momentos é no formato de tabela é no formato mesmo como se fosse um documento contínuo então fica muito a depender né da estrutura que é colocada para você mas em linhas gerais o que que precisa fazer parte desse documento o método de ensino as aprendizagens esperadas a própria problematização como vai se dar a instrumentalização quais os procedimentos metodológicos quais os recursos utilizados como vai ser feita a avaliação da aprendizagem do teu aluno ah então é colocar somente esses tópicos lá ou em linha ou em tópicos mesmo na tabela é o suficiente não professor aqui você está pensando como você vai fazer o seu trabalho e lembrando eu não estou falando de uma coisa separada não dentro da fala do professor William onde ele colocou competências e habilidades obviamente existe né uma relação então quando o senhor pensar lá no seu documento na elaboração do seu plano de atividade docente obviamente se o senhor achar que fique até mais claro o seu trabalho o senhor pode colocar lá junto das aprendizagens esperadas qual é a competência qual é a habilidade que o senhor está trabalhando ali então são informações adicionais que vão enriquecer muito esse documento que é produzido pelo senhor ou pela senhora professora tá nesse sentido também nós temos o planejamento para as eletivas de base e aí as eletivas de base elas também né tem alguns itens principais e quais seriam esses itens próprio título a justificativa né para ser pensada aquela eletiva de base o objetivo o objetivo geral os objetivos gerais objetivos específicos habilidades e competências que serão desenvolvidas e aqui casa muito bem com a fala do professor William aonde ele colocou que a gente não ia cumprir né professor todas aquelas competências e todas aquelas habilidades especificamente as habilidades porque são um quantitativo bem alto ou seja o senhor tem aí um leque de possibilidades professor professora para trabalhar para pensar na eletiva de base né claro além disso nós colocamos como informação importante a ser acrescentada lá na eletiva de base o próprio conteúdo programático qual é a metodologia que o senhor vai utilizar quais os recursos didáticos qual é a proposta de culminância como é que vai se dar essa avaliação e obviamente né cronograma de aula com conteúdos e referências e aqui né nas próprias eletivas de base a gente menciona que muito embora tenha a presença dos itinerários formativos e aqui já sai né desse escopo da formação geral básica mas se na na situação permitir ou houver chances de acontecer o senhor pode pensar também em enriquecer esse plano de eletiva de base pensando em uma visitação pensando em uma proposta fora dos muros da escola isso tudo é registrado nesse documento e não só para a eletiva de base tá é pensado nesses três documentos que são postos o plano de ensino anual o plano de atividade docente e as próprias eletivas de base tá falando nisso né aqui nós trazemos para vocês um organizador curricular né e perceba tá organizado aqui por ano claro em relação às competências como o próprio professor William colocou para vocês né o professor gosta de modelos de exemplos e nós estamos trazendo aqui para vocês né então lá no primeiro ano trabalhando as competências de número um e de número quatro né nós temos essas habilidades aqui né e pensando especificamente lá em probabilidade estatística com objeto de conhecimento específico que é a estatística os conteúdos conceitos estatísticos população amostragem gráficos estatísticos eu acredito professor professora que quando nós fazemos essa leitura aqui e pensando em documentos que nós precisamos escrever a exemplo de planejamentos quando eu faço essa leitura aqui automaticamente eu já penso nos colegas das outras áreas eu já penso lá no professor de geografia como é que ele pode contribuir será que não dava para a gente pensar assim em um momento para trabalhar em conjunto com esses componentes professor de sociologia de filosofia será que eles podem enriquecer isso será que o professor de arte pode trazer também alguma colaboração nesse sentido e nós pensamos claro né naquelas disciplinas que tem mais afinidades mas por que não pensar lá no componente inglês no componente espanhol na própria língua portuguesa como o professor William bem colocou que teve um momento que parece que estávamos caminhando de mão dadas e aí houve uma briga e se separaram separaram desculpa então é nesse sentido que a gente pensa assim por que não voltar a andar de mãos dadas com esses componentes por que não pensar em uma aula aonde não somente a matemática seja o objetivo e aqui tem tudo muito a ver com os próprios itinerários formativos né uma disciplina aonde envolva a análise ou até mesmo aqui quando a gente pensa nessa possibilidade a gente já pensa inclusive no nome das eletivas eu penso né é impossível a gente não já tentar imaginar o que pode ser trabalhado quem sabe pensar numa eletiva ou no itinerário formativo envolvendo então por que não pensar nesses itinerários formativos nessas disciplinas de base aonde nós possamos agregar informações desse mundo como o professor William bem colocou o Maranhão né em especial a agricultura familiar agropecuária a pecuária então temos várias possibilidades de se pensar esse currículo e claro não esquecendo que aqui nós estamos contribuindo com o planejamento e obviamente pensando em planejamento aqui vão algumas sugestões né temos também ali lá para o segundo ano nós podemos trabalhar as competências de número 3 e de número 5 e essas habilidades que são postas aí especificamente falando do campo de atuação geometria e medidas aonde lá com o meu objeto de conhecimento geometria plana nós podemos trabalhar polígonos círculos áreas de figuras geométricas e ali nós temos o cálculo por composição e aproximação temos também a própria noção de geometria dos fractais e aqui nós podemos trabalhar também com a geometria métrica poliedros corpos redondos então pensando nesse universo que nós temos aí de possibilidades por que não aproveitar o que nós temos à nossa disposição os fatores climáticos colocar esses meninos em disciplinas que envolvam a própria construção de hortas mini projetos como o professor William bem colocou tem aqueles que tem habilidade para desenho por que não trabalhar isso com esses meninos de maneira a enriquecer mais esse currículo dele temos também lá no terceiro ano algumas competências que nós podemos trabalhar a competência de número 1 2 e 3 aonde nós temos aqui também três habilidades elencadas especificamente falando de números e álgebra quando estamos nos referindo lá trabalhando com os alunos sobre matemática financeira e aí reforça muito a fala do professor William quando ele mencionou a questão do trabalho com proporcionalidade a inserção de conceitos de juros juros simples juros compostos então tudo isso obviamente dentro da perspectiva do planejamento quando o senhor pensa em como vai ser feito e obviamente consegue trabalhar em conjunto com um colega de outra área isso tudo vai enriquecer e vai mostrar para o aluno que aquela matemática lá de muito antes da nossa época já não tem mais não cabe mais nesse mundo para nós ele quer uma proximidade e aí eu até resgato porque eu fui na minha época eu perguntava muito para os professores qual era a utilidade de eu estudar aquilo para que para que então assim quando ele vê que o professor de matemática está trabalhando lado a lado com os outros componentes e aqui óbvio tem sempre os colegas das outras áreas que estão nos assistindo aí e ele já pensa na possibilidade ah isso aqui ah professor de geografia isso aqui dá para trabalhar bem e por que não vamos pensar nesse plano anual já nessa perspectiva de trabalhar esses conceitos e isso claro o aluno para ele vai ser fantástico e aí já é bem diferente e ele claro vai ter uma afinidade impressionante professora Renata se a senhora me permite a gente está dentro de uma realidade agora onde antes mesmo de você professor definir qual conteúdo que deve ser abordado você tem que pensar em situações de desafios de como você pode desenvolver essas habilidades habilidades sociais habilidades emocionais valores atitudes quando você define esses desafios fica mais fácil você saber qual é o objeto de estudo a aprendizagem ela deixa de ser vista como um mero produto acumulativo de assuntos e passa a ser um processo de construção dinâmica do conhecimento e aí só reforça que deixou de ser depósito de fórmulas e passou a ser o nosso dia a dia reforça isso e isso é importante porque ao longo aqui da fala do professor William da minha fala inclusive o professor Pedro que tem muita colaboração para dar inclusive sinta-se à vontade está professor a gente estava falando de disciplinas de base mas o currículo não é só formado por disciplinas de base nós temos também os itinerários formativos e aí dentro desses itinerários formativos eu até mencionava lá no começo nós temos as ciências exatas tecnológicas e da terra como é que a matemática pode ajudar nesse sentido qual é a contribuição que a matemática pode dar para essas aqui bom ao longo da fala do professor William quando ele mencionou a questão da própria do nosso estado onde lá no centro-sul foi colocado a indústria agropecuária então por que não casa muito bem aqui então pode-se pensar claro as escolas que estão lá mais para o centro-sul para elas é muito mais fácil viver em loco isso mas nada impede que uma escola da capital ou de qualquer outra localidade pense em uma possibilidade de uma visitação para conhecer ou até mesmo faça estudos envolvendo as ciências da terra por que não por que não pensar dentro da agricultura familiar isso aqui aonde aqui também é muito forte nós enxergamos isso com muita frequência professora e assim quando a gente pega a realidade do Maranhão quando se fala em ciências da terra a gente pega as nossas outras modalidades de ensino onde você vai para as escolas indígenas onde a gente traz o nosso grande memorável professor D'Ambrosio onde ele trabalhava com a etnomatemática que ela não deve ser colocada de lado você vai para as nossas escolas e procura levar os nossos estudantes a saber o porquê e como aquelas comunidades indígenas elas fazem o cálculo dos dos canteiros que eles vão plantar ou por que do significado das habitações formarem um círculo ou então você saber o próprio formato das canoas utilizadas por essas comunidades deve ser considerado e é um terreno muito fértil para você trabalhar dentro da sua realidade professor veja o arranjo produtivo da sua área veja esse arranjo vamos para o lado aqui mais da baixada a região quando a gente tem o período de enchentes onde a gente tem a principal fonte de alimentação seria a pesca será que não dá para eu trabalhar um pouco mais com aquilo eu vou para a área do litoral aqui eu vou para a minha região produtiva de peixe de pescado raposa um abraço para os professores da raposa do joaquim aroso professor do zoe serveira sejam bem-vindos a este momento também então quando você pega será que você não tem como contextualizar e trazer para os professores dentro desses itinerários formativos trabalhar a questão de como se guarda os pescados de como se transporta esses pescados o objetivo o objetivo é sempre olhar a realidade do estudante a gente não está formando matemáticos nós estamos formando pessoas que podem sair da escola e ser cidadãos críticos e saber ocupar o seu espaço de vivência o seu espaço profissional decidir se você vai ficar aqui nessa linha que seja feliz mas saber que você tem um horizonte muito grande ainda para seguir então e lá nas ciências da saúde como é que a matemática pode colaborar nesse sentido e aqui a gente até faz uma brincadeira né professor William onde os meninos dizem assim ah mas o computador faz a conta por mim por que eu tenho que fazer a conta gente nós vivemos aí em mundos estranhos né temos notícias aí que hoje nós temos toda uma tecnologia a nosso favor mas que Deus livre isso falte e aí como é que os médicos vão pensar a dosagem de medicamentos e isso são são cálculos simples são cálculos que envolvem regra de três são coisas relativamente simples e que claro a tecnologia está aí para ajudar ótimo perfeito maravilhoso mas em uma situação onde tu não tenha todo esse aparato à tua disposição há exemplo dessas comunidades mais afastadas onde a gente não pode levar né toda a estrutura que nós temos disponível num hospital por exemplo como é que aquele médico vai desenvolver como é que aquele fisioterapeuta aquele farmacêutico vai conseguir ajudar a população ajudar a comunidade lá local se ele não tiver esses conhecimentos matemáticos né então é nesse sentido que sim a matemática está aqui para ajudar em todas as áreas e veja nós estamos usando todo o tempo a colaboração não é a matemática por imposição não existe mais essa época tá a matemática ela está aqui para trabalhar lado a lado ser ferramenta ser uso mesmo e estar viva no dia a dia tá a mesma coisa vai acontecer lá para as ciências sociais econômicas administrativas e aqui a visibilidade que a gente dá já é mais simples né porque a gente já pensa logo eu particularmente penso logo na área de contabilidade nas próprias ciências humanas e sociais né e aqui a gente traz né pensando na área do direito então podemos pensar em itinerários formativos onde esses componentes né que muito embora não venham com todo o seu peso de de conteúdo de cargo horário até porque a gente está pensando aqui a exemplo do direito uma disciplina de nível superior mas são coisas que são do nosso dia a dia que dá para trabalhar dá para trazer por que não professor nós pensarmos num júri simulado aonde nesse júri simulado nós estejamos analisando itens associados à saúde por que não a questão dos transgênicos né então tem assim uma variedade de coisas que nós podemos pensar e que a matemática está aqui para ajudar nós temos sim a análise de cálculos estatísticos tudo bem tem tudo tem toda aquela coisa que é muito própria da matemática mas não é mais só dela ela não é não é única não é domínio pertencente único mas dela não isso aqui já está para todos os componentes curriculares e ultrapassa já vai para os itinerários formativos também temos também lá nas ciências humanas ciências humanas e linguagens bom aqui como é que a gente poderia pensar que a matemática venha para colaborar e aí eu já pego a dica que o professor William deu ele falou do poder argumentativo e isso é muito próprio como é que eu vou justificar o porquê daquele vou resgatar aqui a fala de ainda pouco onde eu estava mencionando o jurissimulado dos transgênicos como é que eu vou argumentar como é que eu vou sustentar esses argumentos se eu não tenho esse suporte esse lado a lado esse mãos dadas com a matemática não vai fazer sentido nenhum e aqui nós trazemos também a questão da formação técnica e profissional lá no nosso documento como o professor William colocou carinhosamente chamado de DCTMA ele também nessa perspectiva traz para nós essa possibilidade da matemática contribuir lá para a formação técnica e profissional e aqui obviamente assim como lá para as ciências exatas tecnológicas e da terra fica mais simples fica mais prático de nós vislumbrarmos e obviamente aqui as sugestões que nós colocamos a nossa fala ela não é vamos dizer assim não é só nesse sentido é isso eu vou trabalhar isso e pronto não aqui são sugestões são ideias são propostas que nós trazemos para você e claro o currículo ele é livre para você trabalhar dentro de com a especificidade que tiver é isso gente é nesse sentido que a gente pensa como a matemática ela pode colaborar na construção desses itinerários formativos professores e a gente tem que deixar bem claro eu acho que talvez essa seja uma das principais dúvidas em relação aos nossos documentos em que momento eu vou trabalhar minha matemática na formação geral em que momento eu vou pegar aquele objeto de estudo e ir para um aprofundamento e em que momento eu posso transformar aquele mesmo conteúdo em uma eletiva professores vejam a frase que eu costumo até falar assim várias vezes dentro da formação geral você tem aquelas unidades básicas obrigatórias que devem ser estudadas vamos imaginar que você pegue para a abordagem sobre porcentagem que foi o que nós citamos agora há pouco você vai começar a partir do estudo das proporcionalidades regras de três chamada de quarta proporcional até chegar nas transformações em que a gente chega finalmente ao cálculo de porcentagem onde há uma grande contextualização você professor percebe que dentro dessa matriz dentro desse currículo você precisa aprofundar mais os conhecimentos sobre porcentagem você tem a possibilidade de gerar uma disciplina de aprofundamento que vá trabalhar a porcentagem aplicada a situações financeiras formular financiamento de carro ou procurar as formas que você tem de financiamentos imobiliários de bens duráveis ou você pode trabalhar em cima de empréstimos consignados mas vejam que o aprofundamento está sendo ainda o objeto matemático trabalhado aprofundando e aí vem o que eu chamo que é o sal o sal da nossa disciplina que são as disciplinas eletivas ela é que dá o sabor ao aluno quando você pega a disciplina eletiva ainda abordando porcentagens depois matemática financeira e você traz para desenvolver com você um professor de uma outra disciplina você traz um professor de história para fazer toda a linha do tempo sobre a economia do Brasil aí você vai perceber os períodos de grande inflação períodos em que você teve estabilidade mudanças de moeda você traz os professores de línguas estrangeiras e vai trabalhar com eles qual a moeda corrente de cada país o que aconteceria se eu levasse 100 reais daqui para o Chile o que acontece se eu levar daqui 100 reais para a Argentina na forma que a inflação está acontecendo então você começa a trabalhar dentro das eletivas a aplicação daquele objeto de estudo lá da formação geral que você aprofundou na disciplina de aprofundamento e que você mostrou prazer para o aluno que é saber que esse objeto de estudo ele é da sua vida ele não é apenas para guardar dentro do caderno ele não é para fazer uma prova avaliativa você vai abrir a porta e você vai utilizar esse conteúdo imagina se dentro desse planejamento o professor ele consegue vislumbrar as aplicações claro a gente não quer viver no mundo perfeito e achar que todos os objetos de estudo você vai conseguir fazer essa escala de aplicação mas o mais próximo da realidade e sempre objetivando a formação integral do aluno achar que ele não vai apenas saber sair dali como calculista mas vai sair como cidadão que pode fazer uma transferência de câmbio sem perder dinheiro saber que ele pode pegar e saber que o desconto que ele vai ter no sapato seria mais lucrativo para ele do que parcelar esse sapato isso ele tem que ter estabilidade essas competências para realizar professora então gente então é nesse sentido que a gente pensa essas colaborações e aqui não tem receita pronta como o professor William bem colocou é importante que o professor consiga enxergar essa aplicabilidade essa possibilidade de trabalhar tanto na própria disciplina núcleo comum matemática quanto nas de aprofundamento quanto nos próprios itinerários formativos deixar esse estudo prazeroso como o professor William colocou esse saborzinho bem apetitoso e que o aluno tenha prazer mesmo em vivenciar essa matemática sendo trabalhado nessas perspectivas e a gente eu acho que vocês já perceberam não é professora em todas as implantações nas escolas pilotos nas escolas de tempo integral nos educa mais e também nas escolas que já está encerrando o ano letivo e que a gente viu a aplicação das disciplinas eletivas você percebe que é a disciplina onde o aluno mais se aplica onde o aluno mais se insere onde ele mais se dedica agora falta fazer esse link mostrar pra ele que a eletiva ela precisa do núcleo comum ela precisa do aprofundamento e agora é arregaçar as mangas e ver os planejamentos como eu disse no começo se apropriar dos nossos documentos pra poder fazer a construção de um planejamento que seja real que seja execuível e que possa trazer sempre a formação completa pro nosso estudante é isso professor obrigado professor William obrigado professora Renata mas durante a exposição de vocês eu recebi aqui uma mensagem da professora Josilma que está aqui nesse auditório e ela falou que está muito satisfeita gostou muito do que foi apresentado aqui eu queria também fazer uma fala logo do início que quando se pensava há algum certo tempo no ensino de matemática a gente tomava como referência a emenda do vestibular a matriz de referência do Enem ou de um outro de um outro vestibular qual seja mas a professora Josilma ela falou uma coisa muito interessante aqui que vocês relataram a forma como está organizada esses referenciais que hoje são apresentados dentro do documento curricular do território maranhense organizado em competências habilidades aí a pergunta é como a gente pode fazer esse trabalho com um grupo de alunos que tem habilidades diferentes sou ilha professora Josilma excelente pergunta né porque eu sei que quando a gente fez essas colocações aqui alguns podem ter dito lá do outro lado né na teoria é muito fácil mas na prática né como é que a gente pode fazer e aí eu lhe digo professora Josilma a gente tem que passar a olhar a nossa turma a nossa sala de aula como valores individuais como mentes pensantes individuais a gente não pode mais olhar para a sala de aula e achar que todos eles vão aprender de maneira igual e sempre naquela métrica professor Pedro então como aí vem o questionamento mas como eu posso trabalhar por habilidades e competências você deve lançar mão de algumas estratégias né talvez não seja do tempo aí de muitos professores mas nós tínhamos um clipe musical aí dos anos 60 não é do meu tempo também não professor né que era the wall onde a gente tinha os alunos marchando em direção a uma porta que era a sala de aula e de lá eles saíam todos padronizados né se a gente pegar um pouco no passado para que ainda tem gestor gestora aí das nossas escolas que ainda tem na sua escola lá aquela campainha né que você tem aquilo ali é um sinal de indústria aquilo ali é uma visão que se tinha da educação como se nós fôssemos produzir alunos em série e aí hoje não já é uma outra realidade a gente tem que perceber o aluno cada um com a sua característica com avaliações diferentes professor avaliações pertinentes a capacidade de cada um lançar mão de trabalhar a partir de projetos que é uma ferramenta riquíssima lançar mão a partir de atribuir tarefas que respeitem a característica que o professor já tem de cada um evidente que esse tipo de 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 trabalho de ensinar de construir o conhecimento ele é mais trabalhoso né mas ele também ele é muito mais proveitoso você passa a perceber e a mostrar ao aluno até aonde ele consegue aonde é a fronteira que ele pode ultrapassar mas para isso claro nós temos que ter avaliações prévias você tem que conhecer o seu aluno inicialmente você tem que trabalhar em equipe você tem que atribuir tarefas utilizando ferramentas extra classe ferramentas tecnológicas lançar mão de aulas invertidas lançar mão de todos os recursos que possam individualizar o ensino claro que a gente não vai fugir daquele momento de estabelecer a aula do objeto de estudo lá de matemática vamos trabalhar funções vai ter um momento que vai ser para toda a sala agora a maneira com que você vai receber isso de volta aí entra a possibilidade de trabalhar por competências e habilidades ou seja o segredo é sair da caixinha o segredo é lançar mão de outras estratégias para sair da mesmice que nós temos aí há séculos e séculos talvez desde os jesuítas né eu acho que a Josilma ficou satisfeita eu também fiquei satisfeito com sua resposta teve uma outra professora que mandou uma pergunta aqui na verdade não foi uma pergunta foi um comentário vou querer depois que a professora Renata comente o comentário da professora que é o seguinte ela relembrou a situação de que até um certo tempo o ensino de matemática tratava todos os estudantes como todos fossem ter a mesma carreira né ou todos são ser médicos todos serão engenheiros todos serão advogados né e que dentro dessa proposta curricular do território maranhense foi pensado dentro do por campo produtivo então são os cinco itinerários né o quinto está voltado mais para o profissionalizante mas os outros quatro primeiros eles trabalham assim digamos com a vocação né seja para a vocação do entorno da escola seja para a vocação do próprio estudante a partir daquilo que ele vai discutir com seus colegas com os professores dentro do seu projeto de vida eu queria que você comentasse professor essa perspectiva de esse documento ele favorecer não uma formação assim linear mas garantir a vocação por um campo de produção por um campo produtivo ou por um querer mesmo ter uma formação assim de um itinerário que seja muito específico por exemplo eu sou formada de matemática então claro que eu iria privilegiar mais os conhecimentos voltados para esse itinerário então obrigada professora por sua colaboração tá e é isso mesmo nós já avançamos daquela época né do modelo onde aquele método fordista onde o aluno entrava lá e saia todo mundo nivelado no mesmo formato com a mesma roupa isso não existe mais né talvez lá naquela época onde foi criado fosse suficiente mas pra nós nesse mundo dinâmico que nós vivemos nós estamos formando cidadãos né e claro tem alunos que vão ter sim afinidade com a matemática olha o exemplo aqui nós temos três alunos que hoje são professores né e atuam diretamente na educação nesse sentido mas tem o aluno que ele tem o conhecimento matemático consolidado mas não é aquilo que ele deseja seguir pra vida e tudo bem né e vai ficar tranquilo porque se aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo foi suficiente tá ótimo e vai ajudar ele na carreira que ele vai escolher nada impede né daquele daquele profissional que não atue diretamente na área de cálculo ah onde a matemática vai estar me auxiliando se eu sou professora de língua portuguesa por exemplo se eu atuo na área de comunicação bom uma reflexão aí é interessante né minimamente e nós podemos inclusive pensar no nosso fazer como professores inevitavelmente nós precisamos quantificar né a nota no score que o aluno tem então a matemática está presente ali sim e em vários outros fatores né você pode fazer análise percentual de acerto percentual de erro prospecções né dentro de alguns conteúdos que você vai trabalhando e é nesse sentido mesmo que nós não temos mais como pensar esse aluno todos nivelados com aquele conhecimento considerado básico não é esse nesse sentido inclusive pelas próprias competências que o professor William já colocou as habilidades também nesse sentido é que nós vemos a questão da própria afinidade que o aluno sente né ele envereda pela área artística por que não a matemática vai estar lá para ajudar vai vai sim mas não é o forte não significa dizer que a matemática vai ser excluída tá gente não é nesse sentido só não vai estar tão evidente para ele na atuação dele a matemática mas ela sim está lá presente como o próprio professor William colocou quando os professores lá estão trabalhando o cubismo o aluno identifica assim as formas matemáticas está tudo lá presente então em todas as áreas a matemática está presente e viva é importante nós sempre deixarmos isso claro matemática está no nosso dia a dia em qualquer área que nós escolhamos seguir tá e é nesse sentido que a gente pensa que a matemática muito embora não seja dada ênfase para ela em algumas áreas mas sim gente ela está lá e ela vai te ajudar em algum aspecto da tua vida do teu trabalho tá obrigada professora e tem duas perguntas para o senhor professor a vontade eu vou fazer a primeira que chegou a professora Elisiane ela foi bem direta quais as sugestões de metodologia para trabalhar matemática a partir do DCTMA de maneira ativa em sala de aula ok muito bem professora que bom tê-la por aqui até agradeço a sua sua presença no nosso momento então assim o DCTMA ele traz para a gente umas orientações curriculares ele mostra para a gente de que maneira o objeto de matemática pode ser trabalhado dentro de sala de aula mas ele dá sobre um aspecto generalista entra depois para a gente os nossos cadernos de orientação a partir dos cadernos de orientação a gente vai perceber que a matemática ela pode ser trabalhada nas três áreas nas quatro áreas de conhecimento sem prejuízo algum a gente costuma eu acho que isso é comum ao professor de matemática Pedro ele costuma se isolar ou costumava se isolar costumava se isolar então qual é o nome da professora professora desculpe professora Elisiane então quando o professor de matemática ele passa a perceber que o objeto de estudo dele pode ser compartilhado em ciências humanas em ciências da natureza em linguagens ele sai dessa ilha tem aquela frase já que vira clichê que a gente precisa sair da ilha para se reconhecer enquanto ilha então da mesma maneira quando você percebe saindo em conversação com outros professores que você consegue socializar objetos comuns você consegue construir de maneira prazerosa o ensino da matemática espero ter atendido a contento eu acredito que sim eu fiquei satisfeito com a resposta uma outra pergunta na verdade foi uma fala apresentada pela professora Renata mas a pergunta veio para o senhor professor William assim voltando aquele tópico da organização da estrutura curricular formação geral básica parte diversificada aí a pergunta é como tornar as aulas interessantes ao ponto de atrair os estudantes para eletivas ou aprofundamento de matemática muito bem aí eu trago um dos psicólogos para conversar com a gente psicólogo americano David A. Ausubel em que ele trabalha sobre o aspecto só existe o aprendizado se o aluno se sentir pertencente a esse aprendizado ou seja para que ocorra o aprendizado significativo o aluno ele tem que ter conhecimentos prévios sobre esse assunto sobre esse objeto então quando você faz o seu planejamento em que você entra logo para a exposição de matrizes para a exposição de conteúdos você entra em choque com aqueles alunos que não tem afinidade com aquele determinado objeto imagine professor vamos imaginar a escola lá em Parnarama vamos dos extremos vamos lá em Parnarama e vamos lá para Apicom Açú tudo bem? bem aí todos os dois Apicom Açú região muito trabalha sobre fonte de renda pesqueira se não me engano o nosso último município aqui do litoral oriental então vamos imaginar que você vá saindo um pouquinho aqui da matemática mas que envolve você vai trabalhar com os nossos alunos sobre equilíbrio térmico em que você vai precisar de como ferramenta notações científicas em que você vai precisar de como ferramenta trabalhar potenciação se você primeiro colocar uma situação contextualizada onde vai mostrar a utilização dessas ferramentas de conservação e equilíbrio térmico no momento em que ele coloca o gelo no momento em que ele coloca os camarões podem mandar para a gente os camarões a gente agradece aqui o pessoal de Apicom Açú ou aquela carne lá em Parnarama lá tem muita região de gado estão vendo como é muito legal esses arranjos produtivos no Maranhão que é enorme está vendo o quanto você pode trabalhar isso está resgatando então quando você pega e começa a trabalhar de forma contextualizada aproveitando assim professor Pedro o que que tu sabe por que que o gelo é colocado dentro aqui dessa caixa térmica por que que esse gelo aqui por que que se eu colocar por exemplo tanto gelo quanto um café dentro de uma garrafa térmica vai conservar e aí levá-lo a entender que aquilo ali é um equilíbrio térmico que ele tem como ferramenta a matemática ele passa a perceber que não é mais só uma obrigação é uma ferramenta que ele acabou de aprender para a vida dele então Ausbel ele diz isso que só existe o aprendizado significativo se o estudante se o aluno perceber que tem algo que ele já sabe ali dentro para que não ocorra o aprendizado mecânico que é o oposto ao aprendizado significativo você tem que lançar a mão sempre de conhecer o seu espaço de trabalho conhecer a sua escola conhecer os seus estudantes para que você consiga traduzir o seu trabalho em uma construção de conhecimento significativo Jóia o tempo está pouquinho mas assim dá tempo da gente responder mais uma pergunta vou direcionar para a professora Renata que é sobre o planejamento na sua fala professora você falou de três grandes documentos a importância do registro desses documentos para que a gente se aproprie e garanta o direito de aprendizagem dos nossos estudantes aí a pergunta quem mandou aqui foi Pedro não sei de onde que o Pedro é mas ele pergunta o seguinte quais sugestões podem ser dadas quando pensarmos no planejamento para para efeito de registro da avaliação obrigada professor Pedro então são pensamentos que nós temos por exemplo assim eu estou avaliando o conteúdo função do primeiro grau o que eu vou colocar lá o que eu quero que meu aluno ao final de todo esse trabalho que foi desenvolvido o que eu quero que meu aluno consiga claro efetuar cálculos e tudo mas gente lembra nós já estamos numa perspectiva onde esse mecanicismo já está superado então além de claro contemplar essa o registro a fórmula saber se o aluno consegue desenvolver nós precisamos fazer algumas reflexões lembrando que a gente está formando cidadãos então nessa perspectiva o que nós poderíamos pensar esse teu aluno ele está se preparando para fazer exames ou seja um vestibular da UEMA ou seja um ENEM então nessa perspectiva você tem que lembrar também que essas bancas esses exames eles têm um um formato onde pegadinhas não são permitidas onde a perspectiva de aprendizagem é muito valorizada então olhando para aquele meu instrumento para efeitos de registro o que eu devo pensar eu devo pensar se aquele instrumento avaliativo ele está bem elaborado ele não contém pegadinhas ele tem um diálogo ele contempla a democracia combinada com os estudantes tem situações ali que são próximas do aluno lembrando que nós estamos falando de um documento que foi elaborado para nós para o nosso estado com as nossas especificidades então temos que pensar na valorização desses aspectos claro não deixando de lado as questões próprias o aluno vai fazer um exame vai fazer um Enem lá no Enem as pegadinhas alguns termos essa nomenclatura ela não é muito legal de ser avaliada então eu não vou colocar palavras absolutas eu não vou colocar pegadinhas eu vou ver se aquele repertório ele está realmente contemplando aquele assunto que foi trabalhado e na perspectiva que nós estamos falando aqui dos itinerários formativos o itinerário formativo ele colaborou dentro daquele componente dá para associar para efeitos de registro o que lá de matemática foi trabalhado especificamente em relação ao conteúdo já que foi um dos tópicos que colocamos dentro lá do planejamento da eletiva de base foi colocado lá aquele conteúdo realmente foi trabalhado ele conseguiu chegar naquela habilidade ele consegue desenvolvê-la então é nesse sentido é casar bem alinhado o planejamento com a própria avaliação é nesse sentido tá professor e muito obrigada ainda antes de finalizar eu já agradeço a todos que estão acompanhando esse nosso seminário ele é muito importante para que a gente possa dirimir todas as dúvidas e conhecer tudo que a gente precisa sobre a proposta dentro do documento curricular do território maranhense a respeito do ensino de matemática seja na formação geral básica ou nos itinerários formativos e falando em itinerários formativos aqui eu recebi um pedido e na verdade chegaram três pedidos eu vou ter que explorar aqui mais uma vez não sei se a gente vai passar do tempo que nos foi dado então o que qual sugestão que tipo de exemplo de aplicação que a gente pode fazer em matemática de itinerário formativo essa é o pergunto para o professor William para a professora Renata o exemplo de itinerário o exemplo de aplicação de eletiva de base para a aplicação dentro dessa área da matemática primeiro o professor William ok Pedro mas eu gosto das cidades eu gosto muito de conhecer a nossa rede participativa aliás como todos os seminários a gente tem sempre uma participação muito grande dos professores de matemática e de onde é que vem essas perguntas aí professor eu não consegui identificar mas aqui é 99 acho que é lá Imperatriz Balsas é região do sul do Maranhão então acho que eles querem alguma coisa mais voltada mais para a vocação da região sul do Maranhão então agora nós fomos de norte a sul vamos de leste para oeste agora vamos cumprimentar aqui nossas escolas das redes de Imperatriz e também de Zé Doca subindo ali para Bom Jardim chegando, passando por Maranhãozinho então nós temos muitas cidades pertencentes à nossa rede e algumas escolas aí que aliás algumas cidades nós temos apenas uma escola em função da quantidade de estudantes que nós temos e aí essas perguntas são bem pertinentes porque como é que eu vou fazer o planejamento dos meus itinerários formativos integrados quando eu tenho apenas uma escola quando eu não consigo fazer uma diversidade uma diversificação durante o ano inteiro para oferecer então professor você tem que lançar mão das parcerias com os professores quando a gente fala na aplicação dentro da parte diversificada nos itinerários formativos por exemplo quando a gente pega ciências exatas tecnológicas e da terra a gente pode ver a presença da matemática por exemplo nas aulas de química nada impede nada quando você pega a química do primeiro ano que se refere a física ou química nós temos ali apenas as aplicações de fórmulas de função então quando é trabalhada bem a função no primeiro ano o aluno ele consegue perceber essas funções dentro desses itinerários formativos na área de química física na área de geografia quando você trabalha a parte de escalas na área de sociologia quando você começa a trabalhar o poder aquisitivo do salário mínimo sendo comido pela inflação ou então fazendo um comparativo por exemplo com a atual situação da Argentina em relação ao Brasil situações reais quando você traz dentro desses itinerários formativos voltados para ciências sociais e econômicas e administrativas quando você percebe que você tem uma linha de estudantes que tem uma tendência a trabalhar para a área administrativa para trabalhar dentro dos arranjos econômicos de cada região você pode ver a presença da matemática ainda dentro da história vendo através da produção do arranjo municipal de que maneira surgiu a economia daquele município quando você traz para ciências da saúde aí explode é muito comum a gente ah professor para que eu quero estudar matemática se eu vou ser médico que bom aí vem uma outra competência que é a empatia se preocupar com os outros mas mesmo para a área de biologia de química de física você precisa da matemática você consegue colocar a presença dele lá por exemplo a gente tem muitos a gente não chegou a falar dentro dessa dessa formação que é o ensino técnico mas nós temos por exemplo os cursos técnicos de enfermagem onde uma das disciplinas mais importantes que tem é matemática a dosimetria né que é saber quanto aplicar em função da massa corpórea é impossível você ser um técnico enfermeiro sem saber matemática né é impossível você trabalhar a parte de educação física sem saber a matemática os jogos eles são todos pontuados né os jogos eles vence quem tem mais é competição é jogo então as pontuações diferentes que são dadas no basquete de dois em dois formando uma progressão aritmética professora né você pode trabalhar as unidades de medida quando você importa alguns esportes como por exemplo o futebol americano em que as distâncias são percorridas em jardas quando você passa a pedir para que os meninos façam pesquisa sobre as várias diversidades de unidades de medida que você tem então não tem como se esconder a matemática hoje ele não é mais isolado faça um pequeno esforço dentro desses nossos exemplos bem simples você vai conseguir imperatriz né professor você vai conseguir fazer isso né nossa imperatriz nossa segunda segunda grande cidade do estado né espero ter contemplado aí dentro desses exemplos então e no caso das eletivas de base bom nessa perspectiva nós até comentamos que a matemática ela pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar e multidisciplinar pensando em eletivas de base que inclusive o próprio professor William né na fala ele até já colocou algumas sugestões nós podemos pensar naqueles projetos que são desenvolvidos ao longo do ano letivo aonde a matemática antigamente era convidada a fazer gráficos tabelas aquelas continhas lembra disso professor é da sua época não é professor não é da sua época mas assim é nesse sentido que a gente trabalha essa interdisciplinaridade a multidisciplinaridade gente é só você pensar nesses eventos que acontecem todo ano letivo né as copas na escola que eu me refiro inclusive aqui a nível mundial nós vamos vivenciar uma copa logo logo então por que não trazer esses elementos e trabalhar no contexto mesmo da letiva de base né associar as chances a probabilidade de certa equipe pontuar para passar para uma próxima fase então nesse contexto nós podemos fazer o aluno viver mesmo no ambiente escolar essas situações e isso vai mostrar para ele que a matemática está acontecendo ali e está em várias situações o professor William colocou aí na exemplo dos itinerários formativos deu muitas sugestões né e a gente complementa que nesse sentido da letiva de base ela está presente sobre essa perspectiva de interdisciplinaridade de multidisciplinaridade tá aqui nós poderíamos assim passar um bom tempo dando várias e várias e várias sugestões inclusive associadas às próprias competências e habilidades que o professor colocou ah nosso objetivo aqui é trabalhar geometria plana então nós temos o exemplo que o professor William colocou né do esporte o futebol americano aonde a medida a unidade de medida é outra né não como a que a nossa que nós podemos trabalhar com a conversão por que não né fazer esse menino refletir né nessas várias possibilidades e aí tem um leque né professor pra gente trabalhar não sei se por questões de tempo a gente ainda continua mencionando mas o senhor que está controlando aí obrigado professora Renata obrigado professor William eu fiquei muito satisfeito com o que vocês apresentaram aqui nessa nessa tarde de discussão sobre o documento mais especificamente sobre a área de matemática né eu fiquei muito feliz porque fazendo um paralelo entre a matemática de ontem e a matemática de hoje a gente vê que a nova proposta ela valoriza muito e muito mesmo é o projeto de vida do estudante né ela garante a vocação ela ela garante que o que espera que o estudante seja a protagonista da construção dos seus conhecimentos e para finalizar esse nosso encontro eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações para que o nosso professor a nossa professora o nosso gestor e os demais colegas que tiverem acesso a esse material possa também se enriquecer assim como eu fiquei muito grato e muito enriquecido com o que vocês apresentaram aqui nessa tarde então inicialmente na verdade finalmente nós gostaríamos de agradecer no caso essa possibilidade de nós nós temos aqui de debruçar sobre esse documento sobre esclarecer eventuais dúvidas né aqui não se esgota essa fala no documento é interessante que o professor posteriormente faça uma leitura aprofundado um estudo mesmo a gente brincava no começo que o planejamento antes era uma coisa um documento por si só mas não ele está para além nós hoje estamos escrevendo pensando numa perspectiva de formar cidadãos então nesse sentido esses documentos eles precisam ser muito bem pensados muito bem escritos muito bem trabalhados eles precisam ser vivos no ambiente escolar e para além do ambiente escolar as eletivas os itinerários formativos eles estão aqui para dizer que o muro da escola não existe mais né o céu é o limite para os nossos alunos e claro estamos junto com eles nessa caminhada para eles alcançarem esse céu no mais nós temos apenas a agradecer a oportunidade professor Pedro professor Willian é sempre um prazer estar junto com vocês e nos colocamos à disposição obrigada gente sou Pedro professora Renata obrigado por compartilhar com vocês esses momentos aqui super muito agradáveis agradecer principalmente a participação de vocês que isso tudo aqui é feito para vocês mas eu aproveito para dizer que o mais importante acima desses documentos é o seu exercício professor é você o ser professor você tem que ser um professor com um exercício crítico e reflexivo pense há alguns anos atrás que professor você era e que professor você é agora agora pense como era a matemática na época em que você estudou e como é a matemática agora se você continua apenas replicando aquilo que você aprendeu lá na sua formação inicial ou na sua pós-graduação e não conseguiu acompanhar essa evolução do ensino de matemática você tem que olhar para trás você tem que ter uma visão crítica sobre isso a matemática ela é viva a matemática ela não se reduz a números a matemática ela é uma experiência de vida então para que você possa para sair passar isso de maneira que o seu aluno tenha uma formação completa tenha uma visão holística do mundo você também tem que se atualizar para o seu divida essa responsabilidade com a rede de educação do estado faça a sua parte procure as leituras procure qualificação mas não só para você pense que tudo isso que você faz é para que você tenha no final do ano ou daqui a três anos você passando pela rua e aí um aluno seu diz professor poxa muito obrigado o senhor me mostrou o que é estudar e para que estudar nenhum salário vai retribuir isso para você então se apropriar dos documentos e procurar qualificação assim a matemática vai caminhar junto com vocês professor Pedro professora Renata muito obrigado obrigado gente eu que agradeço a participação de cada um e cada uma de vocês essa mesa foi muito importante porque a gente conseguiu enriquecer trazer discutir eu sou outro Pedro agora eu consegui acompanhar eu sou professor de matemática mas o que vocês trouxeram de discussão para essa pauta que a gente estava discutindo aqui nesse momento foi muito enriquecedor e eu acho que o professor que está lá na escola o professor, o gestor o coordenador e cada um que está fazendo educação nesse estado vai conseguir enriquecer muito e aprender muito com essa bagagem toda que vocês apresentaram então muito obrigado professor, professora usem todo esse material e façam uma revolução na nossa escola muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês até uma outra oportunidade e a cada uma de vocês